Bom pessoal, seja muito bem-vindo a mais um projeto de Python, né? Dessa vez a gente vai estar aqui fazendo um projeto mais voltado para programação em si do que pacotes. Quando eu falo programação é realmente pegar e construir algumas variáveis, né? Como listas, dicionários. Então, a gente vai estar pegando mais essa partezinha. Bom, então vamos começar, né? Aqui o primeiro está percarregando os dados do seu amigo e um dicionário. A Netflix, o que começou em 1997 como um serviço de aluguel de DVD, desde então, explodiu na maior empresa de entretenimento barra mídia por capitalização de mercado, com mais de 200 milhões de assinantes em janeiro de 2021. Desde o grande número de filmes e séries disponíveis na plataforma, é uma oportunidade perfeita para flexionar nossas habilidades de manipulação de dados e mergulhar na indústria do entretenimento. nosso amigo também está aprimorando suas habilidades em Python e deu uma olhada em um arquivo CSV, contendo dados do Netflix. Em primeiro lugar, eles vêm realizando algumas análises e acreditam que a duração média dos filmes está diminuindo. Como prova disso, eles forneceram as seguintes informações. Para os anos de 2011 a 2020, as durações médias dos filmes são de 63, 101, 99, 100, 100, 95, 95, 96, 93 e 90. Então, a gente tem essa informação de 2011 a 2020. A gente tem aqui 2013, 2011, 1999, 1999. Então, a gente tem essas informações, né, respectivamente. Se vamos trabalhar com esses dados, sabemos que um bom lugar para começar seria provavelmente começar a trabalhar com pandas. Bom, mas primeiro precisaríamos criar um data frame do zero. Vamos começar criando um objeto dicionário. Então, para criar esse objeto dicionário, primeiro, a gente vai ter que criar duas listas, tá? Quais são elas? As listas de ano, de 2021, de 2011 a 2020, tá? E as durações médias, né? De 103 ao 90, respectivamente. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui anos. Recebe 2011, né? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Bom, os anos e durações, né? Eu vou colocar durações, assim, sem acento. Temos a lista e aí eu vou copiar aqui até o 93 e até o 90. Agora, a gente tem que criar um dicionário, né, com as duas listas que nós criamos. Então, basicamente, como é que é a sintaxe de um, de um, a estrutura, né, de um dicionário. Eu vou abreviar aqui, abreviar aqui, moveDict, é um dicionário de filme. Abrimos, é, chaves, damos enter. Aqui eu vou colocar como, é, anos. A minha nossa variável, anos. E aqui eu vou colocar como, é, duração, né? Agora aqui podemos usar a sintaxe melhor. É, vou colocar como duração. E aí, é, com isso, né, a gente... Opa, faltou uma virgulazinha aqui, tá? Pra separar uma da outra. A gente vai dar um print, é, do dicionário. Com isso, a gente tem o nosso step 1 criado. Bom, e aí, é, depois de rodar esse código aqui, a gente vê o nosso dicionário criado, né, aqui com anos. E, duração. Bom, agora, é, a gente vai criar um data frame a partir de um dicionário, certo? Bom, é, então vamos lá. Para converter nosso dicionário, moveDict, em um pandas data frame, primeiro passo, precisamos importar a biblioteca com seu allies e usual, né, então, é, basicamente, o pandas, né, SPD. Também queremos inspecionar nosso data frame para garantir que ele foi criado corretamente. Então, vamos executar as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai importar, né, o pandas. SPD. Aí, a gente vai criar um data frame. O nome do data frame vai ser durations data frame, ok? pd.dataframe, né, a gente vai usar essa função dentro do pandas. E vamos converter o nosso dicionário em um data frame, né, bem padrão isso aqui, bem tranquilo. E aí, ele quer que a gente, é, dê um print aqui. Tá rodando, executando. Bom, beleza. A gente tem essa saída aqui, ó, de anos e duração. Então, é, tudo certo, né? Agora, vamos para o step 3. Uma inspeção visual de nossos dados. Tudo bem. Agora, temos um pandas data frame, a forma mais comum de trabalhar com dados tabulares em Python. Agora, de volta à tarefa em questão, queremos seguir a afirmação de nosso amigo, de que a duração dos filmes tem diminuído com o tempo. Um ótimo lugar para começar seria uma visualização de dados, né? E aí, pessoal, quando nós temos, é, uma variável ao longo de um tempo, ao longo de um ano, provavelmente, a gente usa um gráfico de linhas, né, para ver, é, a variação, né, o desenvolvimento dessa variável, dessa métrica, em relação ao tempo, ao ano, ao mês, ao dia. Desde que os dados são contínuos, um gráfico de linhas seria uma boa escolha, com as suas datas representadas ao longo do eixo X e o comprimento médio em minutos ao longo do eixo Y. Isso nos permitirá identificar facilmente quaisquer tendências nas durações do filme. Existem muitas maneiras de visualizar dados em Python, mas o matplotlib.pyplot é um dos pacotes mais comuns para fazer isso. Observação. Para testarmos corretamente seu gráfico, você precisará inicializar um objeto Figuring, né, um matplot, que já fornecemos na célula abaixo. Então, ele já deu aqui pra gente, é, o Fig, né? Então, o que a gente vai precisar é dar um import, matplotlib.pyplot.splt. Ele já sugeriu aqui pra mim. E aí a gente vai desenhar esse gráfico, né? Ele falou um gráfico de linhas, né, ó, de anos, de lançamento e durações. Então, seria um PLT. Qual gráfico? Plot. Gráfico de linhas. E aí eu vou querer, ah, durations, data frame, né? Opa. Opa. Aqui, pronto. Deixou, isso aqui. No eixo X eu vou querer... Ah, nossa, não é isso? Isso mesmo. Aqui. Eita maiúscula. E aqui eu vou querer... Duração, né? Duração. E vamos criar um título, né? A gente faz um PLT.title. A gente criar um título pro esse gráfico. É, eu vou colocar... Duração... De filmes. A Netflix. 2011. Até 2020. E aí a gente vai dar um PLT.show Pra ele imprimir esse gráfico. Então tá aqui, ó. Duração de filmes na Netflix. Ao longo do tempo, né? Aqui, então, de 2011 a 2020. A gente vê que realmente tem um decaimento. Bom. Bom, parece que é algo na ideia... Que é algo na ideia de que a duração dos filmes diminuiu nos últimos 10 anos. Mas equipados apenas com as agregações de nossos amigos, estamos limitados nessas explorações adicionais que podemos realizar. Existem algumas perguntas sobre essa tendência que não podemos responder no momento, incluindo... Como é essa tendência por um longo período de tempo, isso é explicável por algo como o gênero de entretenimento. Ao pedir ao nosso amigo CSV original, que ele usou para realizar as suas análises, ele prontamente o atendeu e o enviou. Agora temos acesso ao seu arquivo CSV. Disponível no caminho Netflix Data CSV. Vamos criar outro data frame. Dessa vez, com todos os dados. Dado o tamanho dos dados do nosso amigo, imprimir todo o data frame provavelmente não é uma boa ideia. Então, vamos inspecioná-lo imprimindo apenas as cinco primeiras linhas. Bom, pessoal, tive que dar um pause aqui para trazer o dataset aqui para o Collab, né? Mas vamos carregá-lo agora... Aqui, né? Então, ele quer que a gente carregue o data frame. Vamos dar o nome de... Netflix, underline data frame. Pd. Aqui o grid. CSV, né? Nosso arquivo CSV. E aí, vamos dar aqui o Netflix. Data. CSV. Não é isso? E aí, ele quer que a gente imprima as cinco primeiras linhas, né? Para a gente ter uma ideia realmente da estrutura desse data frame. Então, vamos dar uma olhadinha. Opa! Ele clincou aqui com isso. Vamos ver o que foi. A Netflix. Netflix. Bom, pessoal. Eu fui dar uma olhadinha aqui. E aí, ele estava encrencando aqui com o formato, né? Então, eu coloquei o error bad lines, né? E aí, foi realmente para ele aceitar aqui e desconsiderar algumas coisas. Mas está aqui o nosso data frame, né? A gente tem o show ID, type, title, director e o cast, né? Aqui, country, data, edit, release year, duration, description, gênero, né? O gênero do filme. Então, beleza. Tranquilo. Vamos ver agora a filtragem de filmes. Tentamos os nossos dados. Agora podemos mergulhar e começar a olhar para as durações do filme. Ou podemos. Observando as cinco primeiras linhas do nosso data frame, temos uma coluna type. Então, aqui, ó. Nossa coluna type. Analisando a coluna, fica claro que também há programas de TV no conjunto de dados. Além disso, a coluna duration, que é duração, que planejamos usar, parece representar valores diferentes, né? Dependendo se a linha é um filme ou um programa, talvez o número de minutos versus o número de temporadas, felizmente, um data frame nos permite filtrar os dados rapidamente e podemos selecionar linhas onde type é movie. Enquanto estamos nisso, não precisamos de informação de todas as colunas. Então, vamos criar um novo data frame, Netflix Moves, contendo apenas título, country, gênero, year e duration. Então, ele basicamente quer fazer um subconjunto desse data frame apenas com filmes, né? Basicamente é isso. Então, vamos colocar nossas habilidades e um subconjunto de dados para trabalhar. Então, nesse subconjunto de dados, a gente vai criar um novo data frame, né? Que eu vou chamar de Netflix. Data frame movies. Only, né? Apenas. Filmes aqui. E aí, isso vai pegar aqui o Netflix data frame, que eu quero apenas, Netflix data frame type igual movie, né? É isso. E aí, a gente vai selecionar apenas colônia de interesse. Então, a gente pode pegar aqui o nosso Netflix Netflix Movies Call Subset Beleza? E aí, a gente vai pegar aqui o nosso Only, ok? Ponto Block Qual seriam as nossas colônias de interesse, né? O que eu quero é abre aspas title country gênero, né? Do filme Release Gear E Duration Então, aqui, a gente já tem essas colônias que ele pediu aqui pra nós, né? E aí, a gente vai dar um Netflix Call Subset aqui .head Para a gente ter realmente aqui um subconjunto do Netflix DataFrame, né? Apenas agora com gênero de filmes Bom, beleza. Vamos criar um gráfico de inspeção Pra quê? Porque a gente tá agora chegando a algum lugar, né? Então, a gente lê os dados brutos, seleciona as linhas de filmes e limitamos o nosso DataFrame às nossas colunas de interesse. Vamos tentar visualizar os dados novamente para inspecionar os dados de intervalo de tempo maior. Dessa vez, não estamos mais trabalhando com agregados, mas sim com filmes individuais. Um gráfico de linha não é mais uma boa escolha para os nossos dados, então vamos tentar um gráfico de dispersão. Novamente, traçaremos o ano de lançamento no eixo X e a duração do filme, né? Média do filme no eixo Y, que era o que nós tínhamos feito aqui no gráfico de linhas. Tá. Fornecemos a você o código fig.plt.figure. Ele realmente colocou meio que o espaço, o método aqui, né? Do gráfico para a gente. Ele fala para aumentar o tamanho do gráfico, para ajudá-lo a ver os resultados. Bem como pode ajudar nos testes. Para obter mais informações sobre como criar ou trabalhar com o Matchplot LibFigure, consulte a documentação. Então, ele deixou o link aqui para a gente. Bom, beleza. Vamos criar um gráfico de inspeção. A gente pode usar o PLT, porque ele já define o Matchplot LibFigure lá em cima. E aí, o gráfico de inspeção é o scatter, né? Aqui dentro do Pandas, do Matchplot, na verdade. E aí, eu uso o subset. Eu vou querer o release. year, né? Que é realmente a nossa coluna aqui de anos. Por ação, né? Que está definido como duration. A gente vai criar um título, né? Como plt.title. Vamos colocar duração do filme por ano do lançamento, né? O gráfico. A gente vai usar um plt.show. E aí, ele vai dar para a gente aqui a duração do filme por ano do lançamento, né? dá para ter mais uma ideia agora da distribuição aqui. Bom, isso já é muito mais informativo do que o simples gráfico que criamos quando o nosso amigo nos formateceu alguns dados. também podemos ver que, embora os filmes mais recentes sejam super representados na plataforma, muitas curtas metragens foram lançadas nas últimas duas décadas. Após uma inspeção mais profunda, algo mais está acontecendo. Alguns desses filmes têm menos de uma hora de duração, né? Então, alguns têm menos de duas horas. Vamos filtrar nosso data frame para filmes com duração abaixo de 60 minutos e ver os gêneros. Isso pode nos dar alguma dica sobre o que está diminuindo a média, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui e filtrar por duração menos que de 60 minutos. Então, vou colocar com short movies filmes menores o nosso subset. Eu quero o nosso subset aqui, eu quero duração menor que 60. E aí, vamos dar um short movies. Ele falou aqui, para imprimir as 20 linhas de short movies. Então, a gente pode usar um red com 20 linhas que a gente tem aqui respectivamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Country, a gente tem gênero, a gente tem alguns valores vazios aqui, n, a, n. tem a duração. Então, ó, esse aqui, por exemplo, 21 minutos, né, mais ou menos. A Google, Corey Carson, Summer Camp. A Christmas é um especial, um especial de Natal, 2022, é, a duração dele. A Three Minutes Hug, é um documentário, ó, né, documentários, documentários, aqui é um stand-up, comédia, então, marcação de filmes não longas. Interessante, parece que muitos dos filmes com menos de 60 minutos se enquadram em gêneros como Criança, Children, que é stand-up, e documentários. Esse é um resultado lógico, já que esse tipo de filmes provavelmente tem menos de 90 minutos de sucesso de bilheteria de Hollywood. Poderíamos eliminar essas linhas do nosso data frame e plotar os valores novamente, mas outra forma interessante de explorar o efeito desses gêneros em nossos dados seria plotá-los, mas marcá-los com uma cor diferente. Em Python, há muitas maneiras de fazer isso, mas uma maneira divertida pode ser usar um loop para gerar uma lista de cores com base nos conteúdos da coluna gênero, assim como fizemos no Python intermediário. Podemos passar essa lista para nossa função de plotagem em uma etapa posterior para colorir todos os gêneros não típicos com uma cor diferente. Embora estejamos usando as cores básicas de vermelho, azul, verde e preto, a gente tem muitas outras cores nomeadas que podemos usar ao criar plotagens. Para mais informações, você pode consultar a documentação aqui. Então, você vindo aqui na documentação dele, do matchplot, a gente vai ver aqui realmente uma larga escala de cores que está à disposição aqui para a gente usar. Então, tem bastante coisa. Mas vamos lá, vamos definir uma lista vazia, chamada colors. vamos iterar sobre as linhas de Netflix, Movies, Co, Subset. Vamos falar da realmente algumas cores para cada gênero. Se é um documentário, por exemplo, a gente vai usar um blue, um azul. Se é um stand-up, a gente vai usar um verde. se é de criança, a gente vai usar vermelho. Então, por exemplo, for lab rule in. A gente vai usar o it rules para ele fazer esse trabalho. e aí, se na linha a virgin igual a children, a gente vai usar colors apente red. E isso para os demais. Eu vou pausar aqui e vou digitar todo o código, depois eu volto para explicar. Bom, não foi tão longo, eu digitei aqui e trouxe para cá. Bom, aqui a gente tem o gene, children, a gente vai definir como vermelho, documentário como azul, stand-up como green, verde e se não, a gente dá preto. E aí, trazer aqui para a gente as 10 primeiras linhas da lista como black. Então, vamos plotar agora com as cores. Então, lindo looping. Agora temos uma lista de cores que podemos passar para o nosso gráfico de dispersão, o que deve nos permitir inspecionar visualmente se esses gêneros podem ser responsáveis pelo declínio da duração média dos filmes. Dessa vez, também feitaremos nosso gráfico com alguns rótulos de eixo adicionais e um novo tema como PLT Style Use. Você pode encontrar mais informações sobre como personalizar o estilo do seu gráfico aqui na documentação. Então, ele já deu aqui o PLT.Style Use para a gente. A gente só precisa realmente criar agora o nosso scatter. agora a gente vai usar aqui novamente o nosso subset. Deixa eu pegar aqui. Release here e aí a gente vai mudar esse recurso de C Colors que nós queremos que saia um gráfico colorido com o que a gente definiu aqui. Vamos criar um título PLT.Title A gente vai colocar como duração do filme pelo ano de lançamento. Vamos adicionar também, pessoal. Agora, se não tiveram, mas a gente vai adicionar um PLT.XLabel é realmente para a gente colocar um título no AXX. Vamos colocar Release here PLT.YLabel que é duration e a gente vai colocar aqui como minutos. Então, vamos usar um PLT.show E aqui está agora a duração do filme pelo ano de lançamento. A gente tem a duração em minutos e o ano de lançamento dele. Então, detalhe, aqueles respectivos gêneros eles vêm agora coloridos aqui. Então, bem como suspeitáveis, gêneros não tipos como filmes infantis e documentários estão agrupados na metade inferior da trama, mas não podemos ter certeza até realizarmos análises adicionais. Parabéns, você realizou uma análise exploratória de alguns dados de entretenimento e há muitas maneiras divertidas de desenvolver suas habilidades como cientista de dados Pythonic. Isso inclui aprender a analisar dados com estatísticas, criar visualizações mais avançadas e, talvez, o mais importante, aprender formas mais avançadas de trabalhar com dados em Pandas. esperamos que você tenha gostado dessa aplicação das habilidades aprendidas no Python intermediário, então esse conhecimento aqui realmente já é um pouco mais intermediário e desejamos tudo de bom no resto de sua jornada. Então, tenho certeza que os filmes estão ficando mais curtos e aí? Existe apenas uma resposta, A gente está certo que, talvez, precisaremos de uma análise mais avançada. Talvez. Bom, pessoal, é esse um pouquinho do projeto de investigação dos filmes da Netflix. Espero que tenha te ajudado a entender algumas sintaxes, algumas coisas. Se ficou alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários e até a próxima. Obrigado.